Uma máquina trabalhando 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que o mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é de... Então, família, questãozinha de regra de 3. Questãozinha clássica de regra de 3. Pô, Marcos, como é que você sabe? Ideia de comparação. Para achar esse tempo, eu tenho que comparar. Para poder calcular o tempo, eu vou ter que fazer a comparação. Então, se rolou comparação, se vai rolar uma comparação, a questão é de regra de 3. E para resolver uma questãozinha de regra de 3, eu vou aplicar aqui a regra dos sinais. Eu vou aplicar aqui a regra dos sinais. Então, olha como é fácil. Vai rolar aqui a comparação entre as grandezas. Ó, trabalhando 5 horas por dia, A máquina leva 3 dias. A pergunta é a seguinte. Quantas horas por dia essa máquina tem que trabalhar para entregar esse mesmo lote em 2 dias? Aí, eu vou aplicar a regra dos sinais. Qual é o bisudo? Sinais, né? Se os sinais forem iguais, eu multiplico cruzado. Se os sinais forem diferentes, eu multiplico em linha. Então, iguais cruzado, diferentes em linha. Então, vamos lá. Eu quero produzir esse lote em 2 dias. Ou seja, eu quero produzir esse lote em menos tempo. Então, vamos lá. Para produzir esse lote em menos tempo, Eu preciso trabalhar mais horas por dia Ou menos horas por dia? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo, tio Marcão. Vamos botar o tic-tac para funcionar. Esquece esse negócio de seta que você aprendeu a vida toda. É o que eu estou falando. É o jeito tradicional. É o jeito errado. O jeito errado é para você passar no concurso. Aqui não é colégio. É concurso. É competição. Então, você tem que ter macete. Então, eu estou te dando ferramentas. Você trabalhou menos horas. Você quer fazer o lote em menos tempo. Perdão, em menos tempo. Se você quer fazer o lote em menos tempo, Você tem que trabalhar mais ou menos horas por dia? Pô, Marcão. Eu tenho que trabalhar mais. Então, matamos aqui a questão. Ó, sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar em linha. Aí, olha como é fácil. Multiplicar em linha. Vai ficar 2 vezes x é igual a 5 vezes 3. 2x é igual a 15. x é igual a 15, divididos por 2. x é igual a 7,5. Então, o que significa esse 7,5 horas? 7 horas e 30 minutos. 7 horas inteiras, mais metade de uma hora. Ou seja, metade de uma hora é 30 minutos. Então, gabarito letra B. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, para dominar a matemática, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Saiu mais um edital para a PM São Paulo. Não perca tempo. Porque, cara, milagre não existe. Ainda mais em matemática. Olha o que você vai levar comprando o nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico. A novidade, você vai levar um curso de língua portuguesa. Obviamente, você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Aqui não tem essa maluquice de jogar o conteúdo e não dar o respaldo para o aluno. Aqui, você não está sozinho. E, além disso, você vai levar seis bônus exclusivos. Você vai levar um centro de treinamento de provas de português, um curso de exercício de matemática, tudo focado na BUNESP. Um curso de exercício de português, onze simulados. Deixa eu sair daqui. Vai levar um e-book e vai levar um cronograma de estudos. Aí é a quantia de padaria. Marcão, qual é o valor do investimento? Se você somar tudo que nós oferecemos, se você for comparar, se você for comprar separadamente, seu curso sai por mais de dois mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33,82. No cartão de crédito, você pode parcelar em até doze vezes ou três, dois, sete no Pix. Beleza? Se você comprar no Pix, você vai pagar esse valor. Aí fica a seu critério. Você pode comprar no Pix ou você pode comprar no cartão de crédito. Lembrando, no cartão de crédito é em até doze vezes. Tá legal? E o valor dá menos que uma pizza aí do final de semana. Mas aí é de cada um. E esse é o melhor presente que você pode dar para você mesmo no final de ano. Tá legal? Porque a única coisa que ninguém te tira é o quê? A educação. O estudo. Beleza? Tá legal? Suelen está colocando aí o link para você que está assistindo depois. Colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do telefone da Suelen que ela também deixa aqui na descrição. Beleza?